Onde dizer que está no milagre Noites com sol Mas hoje eu sei não são miragens Noites com sol Posso entender o que diz a rosa A voz de amor Peço um amor que me conceda Noites com sol Onde só tem o brilho Vem me trazer o sol Vem me trazer o sol Deixa eu trabalhar o sol Vem me trazer o sol Vem verás se não te prendem Constelações Então verás que não se vemem Ilusões Vem que eu estou tão só Vamos fazer amor Vem me trazer o sol Vem me livrar do abandono Meu coração Não tem do Vem me aquecer 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 Pode me abrir o dia em dia Noites com o sol são mais belas Certas canções são eternas E o seu esporte, o esporte demora mais A gente fica pensando que vem outro carro Você fica pensando que você vai crescer E que você vai ser breve E que a gente vai chegar lá Você vai no modo esporte Agora vai segurar o carro Escrevendo aí qualquer A gente vai passar mais A gente vai passar mais A gente vai passar mais A gente vai se chamar A gente vai se chamar A gente vai se chamar A gente vai passar mais Já que tem no caso do meu Ele tá rolar A gente tá vindo com uma velocidade frontal E aí Também se chamavam sonhos E sonhos não envelhecem Em meio a tantos gases lacrimogenos Eu vou comprar o Brasil e não quero ver o mercado que vem cá. Não dá do mal nesse dólar. Não para dessa final também que eu tô ficando nervosa. Ela começou a te chamar. Ela começou a te chamar lá. O pai, o papai, eu falei... Tipo, quando ela quiser, vem pra cá. Ela falou... É, é. Não quiser nem rolar. É só isso. De tudo se faz canção e o coração na curva de um rio. É, é. É, é. É. É, 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 é. E assim vai mais um dia Davi, dá tchau pro seu eu do futuro Pô, Davi, nem liga Rebeca, fala com o seu eu do futuro, Rebeca Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão Há um passado no meu presente, o sol bem quente ainda no meu quintal Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão E me fala de coisas lindas que eu acredito que não deixarão de existir Amizade, palavras, respeito, caráter, bondade, alegria e amor Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente existe viver E não posso aceitar sossegado, qualquer sacanagem, sem coisa normal Bola de meia, bola de cúdia, o sol bem quente ainda no meu quintal Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir Amizade, palavras, respeito, caráter, bondade, alegria e amor Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente existe viver E não posso aceitar sossegado, qualquer sacanagem, sem coisa normal Bola de meia, bola de cúdia, o sol bem quente, o sol bem quente ainda no meu quintal Toda vez que a tristeza me alcança, o menino me dá a mão Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão E me fala de coisas bonitas que eu acredito que não deixaram de existir